Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo, tá? Eu vou estar trazendo aqui pra vocês como vocês estarem atualizando aqui o Avatar e o Kinect de vocês, tá? É... no vídeo anterior eu ensinei a vocês aí um processo um pouco complicado, então se você tiver muita dúvida, leve pra um técnico fazer, tá galera? Eu não me responsabilizo, beleza? Mas tá bem explicadinho e se você fizer passo a passo, bonitinho, entender tudo que eu falei, você vai conseguir atualizar o seu kernel aí e deixar o seu console bem atualizadinho, tá? Se você atualizar o seu kernel, automaticamente, deixa eu pegar o controle aqui, o seu Avatar, tá? Ele vai parar de funcionar, o seu Avatar vai sumir, vai ficar cinza dessa maneira. Tá? E o seu Kinect, ele não vai funcionar, tá ok? Então, você vai precisar estar atualizando aí o seu Avatar e o seu Kinect, beleza? Aqui, eu tô no kernel 17.559, tá? E eu vou atualizar o meu Avatar aqui, o meu Kinect pra versão 17.559, tá? Se você tiver em alguma versão inferior e não quiser atualizar, e o seu Kinect não estiver funcionando, você tem que achar a versão específica do seu, da sua atualização de Kinect e Avatar, tá ok? Por exemplo, você tá no seu kernel 17, bota aí 17.511, você tem que achar o System Update, que é a atualização do Avatar, do Kinect, 17.511. Eu aqui, tô trazendo tudo pra vocês no mais atualizado possível, tá? Então, o kernel vai estar na última versão disponível até o momento desse vídeo. Eu vou estar trazendo a atualização que vai estar mais atualizada até o momento, que também é 17.559, ok? Então, partindo desse ponto, eu vou voltar aqui pro menu iniciar aqui do console, tá? Eu vou aqui em configuração de sistema, vou dar sim aqui, ó. Ele vai abrir a Dash original do Xbox, tá? Então, eu vou apertar o botão bolinha pra voltar, ou B no caso, né? Aqui, bolinha não, é B, tá no Xbox. Aí, eu vou apertar aqui, RB, 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 tá? E vou até aqui em configurações, e eu vou até aqui em sistema. Aqui em sistema, tá? Eu vou aqui em configurações de console, vou até lá embaixo, e vou em informações do sistema, pra que vocês vejam que a configuração aqui, o meu kernel tá na 17.559. Aí, eu volto, beleza? E vou até aqui em armazenamento. Aqui em armazenamento, como eu já configurei tudo bonitinho, tá sendo reconhecido o meu disco rígido, que é o meu SSD que está ali dentro. Tá sendo reconhecida a minha memória interna de 4GB, a minha memória interna de 4GB, tá? Que é aquela que já vem no chip, que já vem no meu Xbox, o meu Super Slim, tá? E aqui está o meu dispositivo pendrive, tá? Só porque eu vou mostrar aqui pra vocês um... Como fazer aqui, eu vou ensinar vocês, tanto jogando direto pro nosso HD interno, jogar direto pro nosso HD interno, essa atualização, e fazer por ele mesmo, tá? Quanto pelo pendrive. Então, beleza. Estando aqui nos dispositivos de armazenamento, né? No nosso armazenamento, nós vamos fazer o seguinte. Você vai aí no seu controle, tá? Vai no seu controle aí. E você vai apertar aqui, ó. LB, LB, RB, X, LB, RB, X. Tá? Ele vai aparecer essa mensagem aqui pra você. Nesse momento, tá? Nesse momento, você que está conectado, o seu Kinect está conectado, você desconecta o seu Kinect, tá? Desconecta. Pra que não dê... Depois do nosso Kinect desconectado, você vai apertar aqui em Sim. Automaticamente, o seu console vai reinicializar, tá? Ok? Automaticamente, ele vai reinicializar. Isso aí vai ser de console pra console, então pode ser bem rápido, como ele pode demorar um pouco pra tá voltando aí, né? É... A dar o boot. Beleza. Deu o boot aí. O que a gente fez nesse momento foi limpar atualizações, possíveis atualizações de Avatar e Kinect que nós tínhamos aí em nosso console, tá ok? Assim, evitando erros, né? Vocês podem ver, fazer isso só não vai fazer o meu Avatar voltar, tá ok? Ele vai continuar assim cinza. Beleza? Vou fazer o que? Vou desligar o meu console. Beleza? Desliguei o meu console. Deixa eu voltar aqui pra... Pra telinha aqui do computador. E o que que acontece, galera? Eu vou tá deixando aqui pra vocês... É... O FATXplorer, tá? Se vocês quiserem baixar ou diretamente do site, tá? Em vídeos anteriores eu ensino a entrar lá no site, baixar bonitinho e tal. Você vai ter que entrar no site, baixar o Netflamework 6.0, né? E instalar na sua versão, se o Windows for 32, 32, se for 64, 64. Feito isso, você vai baixar também o FATXplorer na mesma versão. Se for 32, você vai baixar ele na 32. Se for 64, você vai baixar ele na 64. E eu vou tá deixando esse kitzinho aqui, que é o de atualização de avatar, tá? Pra versão 17.559, tá ok? Se você for atualizar pra alguma versão inferior... Se você só quer atualizar o seu Kinect, mas você tá em um kernel inferior... Você vai ter que procurar aí na internet aí... A atualização de avatar pra versão que você está do seu kernel, tá ok? Então, deixa eu vir aqui no meu console, ó. Eu vou remover aqui o pendrive. Porque eu vou tá mostrando pra vocês como fazer pelo pendrive. E também, eu vou tá aqui removendo, galera. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tá removendo aqui o meu... HD interno. Tá? Aqui. Pegando ele também, ó. Peguei ele aqui, ó. Aí, eu vou fazer o que, ó. Eu vou plugar o meu pendrive aqui no... No... No computador. Beleza? Espero que ele seja reconhecido, porque... Essa porta aqui da frente tá complicada. E pro meu SSD, eu vou usar um cabinho desse aqui, que é uma ponta... Ele é... USB. E na outra é pra encaixar... SSD, HD mesmo, tá? Tem esse encaixezinho aqui do SATA. Beleza? Então, eu vou tá plugando ele aqui, bonitinho. Encaixando. Ó. Encaixei ele aqui, bonitinho. Vou colocar ele aqui no PC. Então. Agora eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, tá? No... Computador. Vou abrir aqui. Vou vir aqui em este computador. E se você observar, só o pendrive foi reconhecido, tá? Isso é normal, tá? O... Como o meu HD é interno... O... Como o Xbox formata ele, não permite que o Windows enxergue ele aqui, tá? Como o... O... O pendrive, assim, de boa, tá? Então, aqui dentro do meu pendrive, esse pendrive aqui, ó. Eu tenho uma freestyle. Eu tenho o simples NAND flash. Que eu, na verdade, não preciso para esse tutorial. Então, eu vou remover ele daqui, só pra... Não confundir a mente de vocês. Eu vou tá excluindo ele aqui. Excluir? Sim. E aqui dentro aqui, dessa partinha que eu botei um L, tá? Essa partinha com o nome de L, eu tenho um launch. Só que se esse launch ficar aqui do lado de fora, tá? É... O que que acontece? A minha freestyle vai abrir pelo pendrive e não pelo HD interno, tá? Então, porque no caso, o... O Xbox, ele vai dar prioridade para os dispositivos USB nele conectados. Então, se eu deixar esse launch aqui, que já tá pré-configurado, pra abrir diretamente na freestyle, Ele vai abrir a freestyle pelo pendrive. Então, se você não tem HD interno, tá? E só estiver utilizando o pendrive mesmo, show de bola. Você pode deixar esse launchzinho seu aqui do lado de fora. Se você quiser fazer o procedimento pelo HD interno, tá? Se você quiser fazer o procedimento pelo HD interno, aí você vai fazer o seguinte. Você vai botar ele aqui com esse Lzinho aqui, né? Pra ele não reconhecer, já que o seu HD já vai tá lá no console. E no caso, se você só quiser pegar os arquivos, botar no pendrive e passar pro console e fazer por lá, Você faz com o seu HD já lá plugado. Porém, dá trabalho você vir aqui, botar o pendrive, fazer tudo nele e jogar pra lá, tá? Então, o que que acontece? Eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu que tenho aqui um HD interno, eu vou fazer utilizando o FATXplorer. Mas você, você vai fazer o padrão aí, que seria o quê? Tá? O padrão vai ser assim, ó. Você vai pegar esse kitzinho aqui, o USB, que eu vou tá deixando aqui pra vocês. Ele já vai ter um launcher. Ele já vai ter a Freestyle. Esse launcher já tá configurado pra abrir a Freestyle automaticamente, tá? No pendrive ou HD externo. Vai ter a Dash Launch 3.21, que é a mais atualizada. E vai ter aqui o System Update, que é a atualização do nosso avatar e do nosso Kinect. Então, esse kit aqui tá prontinho, filé. É você formatar o pendrive em FATX32, caso o seu não esteja, tá? Caso o seu não esteja. Caso você já tenha o launcher, a Freestyle e a Dash, você só vai pegar esse System Update e vai jogar pra dentro do seu pendrive. Ou do seu HD externo. Só isso. Mais nada. Caso você não tenha nada disso e queira fazer uma instalação do zero, você vai pegar esse kitzinho e vai ficar filé. Ok? Entendeu, né? Se você não tiver pendrive, não tiver HD externo e a sua Freestyle já estiver instalada no seu HD interno, tá? Você vai fazer já o seguinte. Você vai utilizar o FATXplorer. Vai abrir ele aqui, ó. Vai dar dois cliques sobre ele aqui, ó. Vai dar permissão de administrador. Ele vai abrir. Você já com o seu HD conectado aqui, né, no seu PC. Você vai aqui em Device. E provavelmente ele já vai reconhecer aqui já que o seu HD já está conectado. Caso ele não apareça, você dá um Refresh. Ele vai dar uma breve carregada e vai achar o seu HD. Beleza? Ou o seu SSD. Você vai aqui no botão direito do mouse, tá? Sobre esse seu HD. Botão direito do mouse. Ele já vai vir aqui na parte Monte ou Pitchon. Você vai aqui em Load Device. Ele vai carregar o que tem aqui dentro do seu HD ou SSD. Você vai vir aqui e vai carregar aqui, né? Você vai vir aqui e vai carregar. Você vai carregar aqui, ó. Em Content Partition, tá? Tem que ser aqui em Content Partition, tá vendo? Isso aqui é Cachê e Cachê, tá? Você vai vir aqui em Content Partition. Vai colocar uma letra para o seu HD. Eu deixo sempre no X e eu boto aqui, ó. Monte Content Partition, tá? E é só clicar. Ele já vai me jogar direto aqui para dentro do meu HD interno, tá? Eu vou fechar ele aqui. Eu não posso fechar o Fight Explorer enquanto eu estiver movimentando e mexendo no meu HD interno, tá? Só vou minimizar. Tá aberto aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir aqui aquele kitzinho. Vou minimizar ele aqui. E eu vou abrir aqui, ó. Aqui. Eu vou abrir o meu... Vou abrir o meu HD aqui, ó. Interno. E esse daqui é o meu kitzinho, correto? Como eu disse, o meu HD interno, ele já está com launch. Ele já está com a Freestyle. E ele já está com a Dash mais atualizada. Então, eu posso fazer simplesmente o quê? Pegar esse arquivo de System Update, tá? Copiar ele e colocar ele aqui dentro do meu HD interno. Vou colar ele aqui, ó. Beleza? Deixa ele fazer a transferência. Eu fazendo isso, eu não preciso do pendrive nem de HD externo para fazer a atualização de Avatar e Kinect. Se eu não tiver um HD interno, aí eu vou utilizar o kitzinho, esse kitzinho, no meu pendrive ou HD externo. Ok, galera? Beleza. Vou fechar. Já botei aqui. Vou fechar também aqui, ó. Vou fechar, ó. No X. Aí agora, antes de desconectar o meu HD, eu vou no FATXplorer de novo. Vem em Device. Tá vendo que ele tá ticado aqui? Você vai de novo aqui sobre ele com o botão direito do mouse, ó. Vou clicar sobre ele, ó. E vai aqui um monte. Ele vai desmontar. E aí sim, você pode estar fechando aqui o FATXplorer. Pode estar vindo aqui, ó. E tá ejetando aqui o seu... O seu HD interno, tá? Que no meu caso é esse. E eu também vou ejetar aqui o meu pendrive, porém... Nesse caso, eu não vou utilizar o pendrive. Mas se você não tiver HD interno, você pode utilizar o pendrive, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Vou remover o meu HD, né? Que eu já egetei ele ali. Então eu posso remover ele por segurança. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele aqui novamente. Aqui no meu console. Pronto. Tá conectado. Vou ligar ele aqui, apertando o meu controle. Beleza? Esperar ele aqui agora. Ele dá o boot, né? Como vocês sabem, demora. Às vezes. Não é sempre que ele dá um bootzinho instantâneo. Tá? Às vezes ele demora um bocado. Às vezes é bem rapidinho. Beleza, beleza, galera. O boot aí, ó. Vai abrir diretamente na Freestyle, porque o meu HD está configurado para abrir. Se você não tiver o HD interno e não fizer esse procedimento, você vai fazer ele pelo... O quê? Pelo pendrive ou HD externo. Aí você vai utilizar aquele kit que eu mostrei que está completinho. É só você formatar o seu HD externo ou pendrive em FAT32. Caso você queira fazer uma instalação do zero, né? E caso você já tenha o arquivo launch.in, a Freestyle e a Dash já toda configuradinha, você só vai pegar o arquivo System Update. Vai colocar dentro do seu pendrive. Ou do seu HD externo. E vai fazer o procedimento que eu estou fazendo aqui agora. No meu caso, como eu estou utilizando o HD. interno, eu utilizei o FATXplorer. Eu vim reconhecer o HD e eu passar os arquivos diretamente para ele. Então, beleza. Vamos lá. Agora, nós vamos navegar até aqui Utilities e File Manage. No meu caso, eu estou utilizando o HD interno. Então, é HDD1. No caso, talvez, de vocês aí, que é o da maioria, vocês vão estar utilizando ou um pendrive ou um HD externo. No caso, vai estar USB 0 ou USB 1. No meu caso, HDD1. Eu vou clicar aqui. Agora, eu vou aqui em System Update. E vou aqui em Biometric Setup. Tá ok? Vou aqui em Biometric Setup. E vou estar apertando o A. Ele vai dizer assim para mim. Para prosseguir, são necessárias atualizações de programa e de segurança. As atualizações de sistema serão adicionadas para garantir segurança, etc, etc e tal. Você dá aqui sim, porque senão não vai prosseguir. Tá? E nesse momento, alguns consoles não vão prosseguir. Eles vão simplesmente reiniciar ou desligar. Tá? No caso, ele tem que fazer o procedimento que o meu vai fazer. Em alguns casos, ele não vai fazer. Ele vai desligar ou reiniciar. Beleza? Então, eu vou apertar em Sim. E ele vai começar a fazer aqui esse processo de extração. Quando ele terminar, aí sim, ele vai reiniciar o console. Ok? Aí sim, ele vai reiniciar o console. E quando você voltar, né? Quando ele der o boot novamente, o nosso avatar já vai estar atualizado. Tá? E o nosso Kinect funcionando. Beleza? Vou esperar ele dar o boot aqui. Espero que seja bem rapidinho, né? Que às vezes é não piscar de olhos e às vezes demora, né? Aí, foi rápido, graças a Deus. Beleza? Vamos esperar ele aqui. Ele vai abrir novamente na Freestyle. Show de bola. Se nós viermos aqui agora, ele ainda está cinza aqui, porque eu não estou com nenhum perfil logado. Agora, ele só está cinza porque eu não estou com nenhum perfil logado. Mas se eu clicar nele aqui, ó... Eu posso escolher aqui um dos meus perfis. No caso, o que está no meu HD interno aqui no momento, é esse aqui, ó. Que é o Rafael S. Cliquei e ele já apareceu, tá? Ok? Se eu vier aqui agora e conectar o meu Kinect, que está desconectado, tá? Deixa eu virar ele aqui para facilitar. E eu conectar o meu Kinect aqui, ó... Ele vai ser reconhecido, ó. Sensor Kinect detectado. Ok? Então, o Kinect já foi detectado. Ok? Ele já está funcionando. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar lá atrás. Mas deixa eu botar ele para cá, ó. Ele já está aqui reconhecendo. Já está piscando verdinho aqui, ó. Ó. Não sei se está dando para ver aí, ó. Não está dando. Não está dando. Mas ele está piscando aqui verdinho, galera. Ele já foi reconhecido, tá? Está funcionando como vocês viram que apareceu ali. Então, galerinha. É dessa forma que você vai atualizar aí o seu avatar, tá? E o seu Kinect. Espero que tenham gostado. E eu fui! E eu fui! E eu fui!